E o vai e vem no preço dos combustíveis, ele continua. Tem motorista que não sabe mais o valor que vai encontrar na bomba, infelizmente. Quase todo dia tem mudança. Os motoristas já perceberam que os preços dos combustíveis tiveram uma oscilação nos últimos dias. A gente está vendo essa oscilação sim. Mas para quem, para trabalho, para empresa, é melhor que baixe mais, né? Porque aí acaba a gente faturando mais, né? Tudo conta no final do mês, né? É centavos, mas conta, né? A gente quer Uber, né? Daí percebe bastante a diferença. Estou cilando bastante o preço. De acordo com o aplicativo Menor Preço do Nota Paraná, o etanol em Cascavel é vendido de R$ 13,37 a R$ 3,99 o litro. Já o preço da gasolina varia de R$ 4,67 até R$ 6,99. E o diesel fica entre R$ 6,05 e R$ 7,02. A Paranapetro diz que apesar de não ter sido feito nenhum tipo de anúncio de alteração de preço por parte da Petrobras, as distribuidoras estão repassando aumentos na gasolina, no etanol e no diesel. As justificativas seriam fatores de mercado, o aumento do etanol por parte das usinas de cana-de-açúcar, o maior custo logístico e também de armazenagem por conta da manutenção da refinaria Getúlio Vargas em Araucária. As distribuidoras estão fazendo diversos repasses no etanol, na gasolina e agora mais recentemente valores bastante expressivos no diesel. Eles alegam, as distribuidoras alegam que o etanol está subindo, como tem 27% de etanol na gasolina, a gasolina sobe por isso também, o diesel está subindo quase R$ 0,40, mesmo sem anúncio da Petrobras. Eles também alegam que fazem importações diretas, o que é permitido, e essa importação eles estão pagando mais caro do que vende aqui dentro. Os motoristas esperam que os preços não aumentem ainda mais, pelo contrário, que possam reduzir o quanto antes. Uns R$ 3,00 o litro, né? Bom, ser o etanol, para nós hoje seria uns R$ 3,00, e a gasolina uns R$ 4,50 estaria de bom tamanho. Com R$ 3,00 estaria bom, boníssimo, né? Hoje aí uns R$ 4,00 estaria bom, né? Eu estou com o pessoal da primeira possibilidade, R$ 3,00 estaria ótimo, parece até coisa de uma década atrás, né? Saber que a gente viveu, e isso agora o valor na bomba já está lá nas alturas. Tivemos duas baixas, reconhecemos, claro, mas agora a expectativa não é boa, infelizmente, né? O etanol abaixo de R$ 3,00 seria uma boa pedida com toda certeza. A gasolina também subindo, o reflexo já já vai chegar na bomba, alguns consumidores, alguns motoristas, inclusive, já perceberam. A gasolina também subindo, a gasolina também não é boa, infelizmente, né?